Charlotte acolhe Convenção Democrata. O feriado nacional celebrado na segunda-feira nos Estados Unidos serviu para aquecer o ambiente e abrir o apetite para o que está para vir. Esta terça-feira marca o início da Convenção do Partido Democrata que se prevê venha a confirmar Barack Obama para um segundo mandato na Casa Branca. Nas ruas, economia e desemprego são as grandes preocupações. Esta apoiante de Obama afirma que arranjar emprego é o grande problema. Muitas pessoas estão desempregadas e isso afeta toda a família. Esta residente de Charlotte afirma que Obama terá que mostrar que é capaz de pôr tudo na ordem nos próximos quatro anos. A mudança ainda pode acontecer, diz ela. Michelle Obama irá discursar na abertura da convenção esta terça-feira que contará com a presença de figuras de destaque como o antigo presidente Bill Clinton e o atual vice-presidente Joe Biden. Na segunda-feira, Barack Obama deslocou-se à Louisiana para prometer auxílio à população na sequência da passagem do furacão Isaac. Sete anos envolvidos depois do furacão Katrina. Apesar de algumas inundações, as defesas construídas em torno de Nova Orleans resistiram bem. Esta terça-feira será a vez de Obama fazer campanha no estado de Ohio. day 8º de antigo ano